Pessoal, o seguinte, como vocês viram aí, né, alguns vídeos que eu coloco aqui no canal Eu criei algumas músicas personalizadas com o nome dos cachorros e tal, um negócio bem legal Até a época mesmo que eu inventei mexer em questão da política pra tentar correr atrás do canil municipal A questão de ONG, a questão de recursos, ver em relação a esse monte de gente que cria cachorro solto na rua Que você não pode entriscar, então tipo assim, tentar resolver esse problema Então eu criei algumas músicas pra poder tá incentivando E depois, quando chegou na época, eu descobri que eu não podia rodar tocando as músicas Não podia, aqui na cidade não podia tocar as músicas da campanha Então ferrou, né, então foi um negócio muito oculto Só de boca a boca mesmo falando um com o outro E foi isso, né, infelizmente Só que teve outros aí que fez diferente, fazer o que, né Então o que que acontece, olha só como que é a situação Aí como eu fiz essas músicas, que na realidade não fui eu que fiz, né Como vocês viram, o pessoal cantando No vídeo passado, até ter uma música aí do canal mesmo, o pessoal cantando e tal Mas na realidade, hoje como vocês sabem, é tudo por inteligência artificial, não é mesmo? Muita gente aí cria um personagem e tal, uma animação, tudo por inteligência artificial Uma voz clonada por inteligência artificial, uma imagem Tá dessa forma, então o mundo tá indo por esse lado O site tá aí na descrição, é só tá clicando, né E se inscreva aí pra você ter a conta, pra você tá criando Assim que você criar Oi pai, e aí que que acontece? Olha que interessante A gente, depois que você inscreve aí, tudo bonitinho Você vai clicar aqui, ó, criar, né Quando você clica aqui, criar, aqui do lado aqui Já tem uma letra, né Já tem uma letra aqui Ou seja, você pode vir aqui e digitar a música que você quer Né, se você tem uma música na sua cabeça Se você escrever uma música no papel Você pode vir aqui e digitar a música todinha Né, e depois vem aqui embaixo e digita o tipo que você quer Né, aqui embaixo eu coloquei forró aqui, né Mas você tem, tem várias, tem vários tipos aqui embaixo também, tá vendo? Então dependendo, você pode colocar aqui em cima também E aí, o que que acontece? Vai cantar naquele ritmo mais ou menos Agora quando você, por exemplo, vai lá É, vem aqui, por exemplo, ó Aqui na inteligência artificial do próprio Google, né O Gemini Você vem aqui e digita, ah, eu quero uma música É... Vamos até tentar fazer uma música aqui Vou colocar assim, ó Eu quero uma letra Aí, vai tá criando uma música aí, né Tá ali e tal Ah... Olhemos ao redor, a natureza clama Calma aí, pai, calma aí Calma aí, que eu já te virei um tantão de vezes Já te deu banho, já fiz a barba Já comeu hoje feijoada Já tomou danoninho Já foi lá pra fora e voltou Já tá de boa Até tigrão hoje tomou banho Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar essa parte aqui toda Tchurutu, tchurutu, tchurutu Aí eu vou copiar aqui Aí a gente vem aqui, ó Né, e vamos colar aqui dentro Certo? E aqui, vamos colocar rock Vamos ver se vai sair alguma coisa Tipo rock, né Aí eu vim aqui embaixo e criar, ó Criar Aí ele vai... Vai improvisar aí uma música aí Às vezes não fica legal E... Você pode Vim aqui depois e alterar O que é que não ficou bacana Ou então a pronúncia não ficou bacana E depois ir lá e criar aqui Já aparece de cara duas Aparece dois tipos de uma só vez Vamos ver como ficou mais ou menos, ó Ó, o Rocão Ó, o Renoso Ao redor A natureza Eclama Por um cuidado maior Uma nova alma Águas poluídas Aqui não se respira É hora de agir De fazer a diferença Vamos preservar a natureza Cada dia mais Se gerou a poluição Em todos os lugares Paz e amor a todos O mundo a sonhar Juntos nessa caminhada Vamos plantar Florestas em chamas Animais em perigo Nosso planeta só É um triste castigo Reciclamos Economizemos Cada gota de água Troquemos árvores O futuro vai se atar Vamos preservar a natureza Cada dia mais Dizendo a poluição Em todos os lugares Paz e amor a todos O mundo a sonhar Juntos nessa caminhada Vamos plantar Mãos dadas Corações unidos Um novo tempo Mais coloridos Com pequenas ações Grandes mudanças Construindo o futuro Sem mais sofrências Vamos preservar a natureza Cada dia mais Dizendo a poluição Em todos os lugares Paz e amor a todos O mundo a sonhar Juntos nessa caminhada Vamos plantar Música 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 Uou E ai gente O que vocês acharam da música Ficou bacana Foi um improviso Que a gente fez aqui Opa São dois Ela criou Tipo dois Como se diz assim A mesma música Porém com duas batidas Diferentes Ai depois Dá pra poder fazer É Você pode escolher Uma ou outra Que você vê aqui Acho que ficou melhor Né Então eu usei aí Né Inteligência artificial Aqui do Google Né Pra poder estar Criando a música Com o tema Que eu coloquei ali E usei esse outro site Pra poder estar Realmente fazendo a música É Existir Né Bacana né gente É bacana Bacana A inteligência artificial Ela pode ser usada Pra coisas boas Né E alguns aí Infelizmente usam Também pra coisas Ruins Né Então dessa forma Você pode fazer Músicas para Seu canal No Youtube Você pode fazer Músicas para É O aniversário de alguém Né Ou então Hominagem pra alguém Ou até mesmo Música para o seu cão Para o seu gato Entendeu Dá pra poder fazer um conteúdo Ó Filé demais Então tenta aí Caso você não conheça Esse site Tenta aí fazer Né E depois vem aí Nos comentários E comenta Se você gostou O que você achou Em relação A questão Da música Tá certo Isso daí É muito bacana É muito legal É dessa forma Que eu faço Algumas músicas Personalizadas Aqui para o canal Espero que vocês tenham gostado O link para poder estar entrando E criando a sua música Tá aqui Logo abaixo Vou deixar fixo No primeiro comentário Tá certo Tamo junto E comenta aí Gostou da música? Ficou bacana? Pois é Agora cria a sua aí também Tamo junto gente Te aguardo no próximo vídeo Ah Deixa o like Por gentileza E se inscreva no canal Se não é inscrito Tamo junto Vamos ver Para na tureza Cada dia mais Dizer não A poluição Em todos os lugares Paz e amor A todos O mundo A sonhar Juntos nessa caminhada Vamos plantar